Música Não existe o mais quente Vai minha mocidade Alô meu palpão de Padre Miguel Vamos lá A hora é essa Brilho Cruzeiro do Sul Brilho Cruzeiro do Sul No oriente de Alá Céu de Xerazade Vem pro Marrocos, meu bem É minha vila bem bem Sonha a mocidade Brilho Cruzeiro do Sul No oriente de Alá Céu de Xerazade Vem pro Marrocos, meu bem É minha vila bem Sonha a mocidade Fui ao deserto Fui ao deserto Contar meu tambor Pela crescer meu xangô De repente a miragem aparece Na praça o Senhor Contando histórias de amor Eu fui pra lá de Marra Minha soma oeste Minha soma oeste Ficou morrida de paixão És Miel Jardim da Meu teatro de ilusão Tanto assim Tanto assim que o meu olhar Vendo o mar de Gibraltar Sereia Tama das areias de Manjá Eu deserto o meu sertão Meu oásis, meu rincão Fadeira Misturá-la O de Ponganzá Abre de César Monte Samba O que é amor Mil e uma Noites Chamou Põe a Marte na boca Cantando as mãos de Simba Meu ouvido é de merda Abre de César Abre de César Monte Samba O que é amor Mil e uma Noites Chamou É o Zara de lá Ou o Zara de cá Minha mocidade chegou 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 De Pátrio Que é uma bandeira A caravana de Alemã Redorna a nossa aldeia Ó meu Brasil Abraça e a humanidade És a Pátria Mãe gentil Abre de César Abre de César Brilho cruzeiro do Sul No Oriente de Alá Céu de Xerazade Minha mocidade Vem tomar óculos Meu bem Vem minha terra Vem Sonha no Cidade Abre de César Abre de César Abre de César Abre de César Abre de César